Eu vou te contar Fedorento é o Pumba Está bem aqui É a Pumba Timão, essa canção sempre me toca Ah, Timão, está fazendo o quê? Bem, mas chega disso Está fora de ordem Pelo contrário, estou avançando para a parte em que nós entramos Mas vai ficar... mas todo mundo vai ficar confuso E o meu amigo porcino? Eu tenho controle Nós temos que voltar para o começo da história Nós não estamos no começo da história É, mas eles não sabem disso Estamos sim, o tempo inteiro Ei, eu tive... Então por que não contamos a nossa história? Você teve uma boa ideia Um passeio Uma ideia Por que não contamos nossa história? Revelando uma visão íntima da história dentro dos bastidores Levá-los para trás das cenas Para saibam que estivemos lá, entendeu? Eu não saberia dizer da história Porque o que eles não sabem é como estivemos lá em Guarquip Não, não fuma Não é melhor Então isto quer dizer que vamos voltar para o Prince Do princípio Nós vamos voltar para antes A pedra do rei A pedra do rei É, o que diz nos suricates Lá na minha terra a gente nem tinha Não sei, os animais tinham a pedra do rei E o que me... Quando eu era um suricate Uma pedra dessa hora Suricate Mas talvez seja melhor eu mostrar a eles como era a mim Muito bonito Obrigado É, pomba Mas não é bonito Permanece a terra Oba Vamos poder ver onde você cresceu São sentados enquanto a câmera se movimenta Da pedra do rei Aqui estamos Baixo que morava em subterrâneos Mas não precisa acreditar Para a pova da vergonha A gente vivia tão por boa em mim Vou deixar que os suricates te contem como era O que foi isso? Que foi isso? Que foi isso? Que foi isso? Rápido que a hirana já vendeu Gente Que foi isso? Livre Quando vai fugindo A mamãe já conversa A mamãe já conversa A mamãe já conversa A mamãe já conversa Rápido que a hirana já vem A mamãe já conversa Timo! Timo! Cava túnel! Por favor, vocês viram meu filho? Ele passou por aqui. Maxi, relaxa. Você viu Timo? Timo. 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 Não, eu não vi. Que belo dia é hoje. Sem sinal de alguma atividade de timão em lugar nem... ...so qualquer ferimento. Para falar a verdade, não há... Foi o... Timo! Isso. Olá, pessoal! Timo! Bom trabalho, Timolito. Só ele arrasaria nosso buraco. Mandou bem, Timão. Muito... Não. Por quê? Isso é uma clarabóia. Quatro numa semana, bateu o recorde. Outra vez não. Como ele é criativo, uma clarabóia. Ouvi. Eu só queria jogar um pouco de... Eu... 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 eu vou conversar com ele. Timão. Isso não pode continuar. Usem nossa existência patética. Construiu duas saídas de túnel. Só este mês, você desmoronou quatro paredes e... Depende disso. Olha o problema. Só o que fazemos é cavar pra... Temos que cuidar bem uns dos outros. Nossa sobrevivência... Eu quero viver ou... Nos esconder e nos esconder pra poder cavar. Areia. O que está errado em sonhar num lar... Que a gente não tenha que cavar túneis e viver com a cabeça enfiada na... Olha, Timão. Melhor. Eu quero te mostrar uma coisa. Olha lá pro horizonte. Ainda, olha... Além da pastagem... Além das árvores... Pertence a outras... Tudo que a luz do sol toca... Pessoas... Gozado. Eu pensei que você fosse terminar dizendo uma coisa diferente. Não. Somos comida para os outros animais. Um banquete ambulante. Gente. O que que eu disse? É o projeto da natureza. Ela tem razão. Morrem e se transformam em grama. E a gente... Temidos por ninguém e comidos por todos. Mas quando eles... Temidos a grama. Somos intolerantes a grama. Obrigada, Max. A minha grama. Não é? Não, exatamente. Não digerir. Que é o jantar de todos. Obrigada, tio Max. Você ajudou muito. Querido... Zuricax. Levou muitas pedras no crânio. Mas... Eu desconfio que o tio Max... Sei que há um jeito de você se adaptar. Ele está certo, Timão. Ah... Eu... Tudo que... Isto... Meu filho será o sentinela. Bem, quem vai para a sentinela? Ah... Ei... Timão, o sentinela? Por que não poupa a viena? Timão, o sentinela. Logo. Ele tem razão. Só o que tem a fazer é vigi... O trabalho e me matam logo. Me matem logo. Me matem logo. Guiar as hienas e gritar quando vir uma. Olha o João Valente. Não feche os olhos. Não olhe para lá. Ah! 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 Alguém tem que nos guardar. Alguém tem que nos proteger. Ela fora pegando um ventinho debaixo daquele céu azul. Bem, agora me convenci. Olha... É de volta ao grupo de cavadores. Não! Azul não era o que queria? Ou talvez você o queira. Bom... Então todos concordam. Timão... E querido, vê se faz isso direito. O seu tio Maxi, ele vai ensinar tudo o que precisa saber. Corra, cheire e disfarce! Corra! Corra, cheire e disfarce! Então... O que fazemos ao ver? Cheire e disfarce! Bom... Exato, moço. Porque o mundo lá fora está repleto. Uma hiena. Berrar feito louco. Vida está repleto. Esperam para arrancar nossa perna de perigo. Repleto, eu disse! Agora me... Puxa o dia. Aplauda agora, rapaz. Aplauda agora que ainda... Bravo, tio Max! Agora a claque vai... Tenha as duas mãos. Corra, cheire e disfarce! Corra, cheire e disfarce deste som! Corra, cheire! Eu gosto de disfarce! Corra, cheire e 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 disfarce! Eu não sou só memedo Que ser o lanchinho de alguém Escavação de um brinquedo Sem me defender Muito bem, uma nova missão Vou me mexer e é assunto passado Eu quero ir à refeição! Eu picar acordado Não posso vir De cuidar de mim Tô afim Vou te dizer o que Veja onde estiver Preciso de um lugar Sem posso lhe catequete E eu conviva Estou paz de amor Eu quero sombre Água fresca Um sorriso e sem calor Eu quero descansar Curtindo Avação E se alguém me procurar Diga que Sente na mão Sem me preocupar Com túnel ou esca... É isso aí Isso aí É isso aí Agora vou mandar no show Eu sempre fui bom em dar Mas esse tempo acabou Eu sempre fui presa de um bicho qualquer Esse é um sonho Vienas a Deus Peça que não esperava tanto luxo Olha só É um jantar com música E pra você também Oh, tá bem Isto não é hora para brincadeira, Timão Você devia estar atento de olho nas... Você devia estar atento de olho nas... Viena Vejam como se mexem Bem mexidos É assim que eu gosto deles E vão passados Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Eu não vou me colocar Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Que lindo vim lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá É assim Eu vim lá Vem lá Não vou ficar A camurça é uma barra de chocolate. E quando devia correr? Eu deixo ao chão, é! Você sempre divertiu! Isso nunca nos cansa! Desculpas a todos. Escapéu! Acho que devo pedir nessa cantar quando está de sentinela lá fora. Tá bem, eu cometi um pequeno erro. Mas quem nunca... Ah, tá bem. Vamos lá! Quem já cantou, levante a mão! Bem, agora é um pouco cedo, mas garanto que... em mim! Eu confio! Todos nós vamos achar graça disso algum dia! Confio! Mas... em você! Eu... 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 Ah, querido. Ninguém que goste de mim. Eles gostam sim. Eu nunca vou me adaptar aqui. Além de mim, tem o... Eu tenho que... Querido, gosto. Além de você, mãe. É sim, nós não encontramos ainda, mas vamos achar. Achar o meu lugar, que não é aqui, fiado. Meu lugar é fora daqui, mãe. Eu tenho uma ideia. Você pode aprender um ofício e... Longe, mas eu tenho que ir. Não, espere. Eu posso não saber exatamente onde. Se é... Espere, espere. Se nós... Mãe. Aquilo que procura, filho. Bom, eu espero que acha que... Eu te amo. Eu te amo. Meu timãozinho. Timão. Eu sou caldo. Fato de ar. Não sabem por que sou neurótico. E as pessoas não... Eu sei que vai. Vai sim. Eu vou ficar bem. Ah, eu... Tado. Eu tomo sim. Tome coitinhos. Eu sei, mamãe. Que não fale com a estrelha. Mãe. Eu não sou mais... Não se esqueça de lavar atrás da orelha. Está bem. Criança. Nunca vai nadar. O quê? Eu disse, mande um cartão. Ai. O quê? Eu disse, mande um cartão. Adeus, mãe. A maior disposição. Eu corajosamente... E assim como a maior... Eu vou vir antes de mim. Eu deixei o meu passado. E te parti para o lugar onde nenhum suricate ousou. Para trás. E nunca olhei para trás. Mamãe. Mamãe. Eu estou fazendo. O que eu estou... Prende do que você procura. Muito conveni... Para que lado eu devo ir? Ué, não conhece o ditado? Quando o aluno está... Mente. O macaco sabia tudo e chegou bem na hora. Vem com sua cultura de realejo. Ei, de onde... O quanto o mestre aparece? Já chega. Não. Melhor, é aonde você vai. É que você caiu. Ora, a pergunta... Onde... Onde... O senhor não ouviu a canção que eu... É um lugar maravilhoso. É um lugar maravilhoso. Recapitulando. Eu quero viver num lugar maravilhoso. Eu cantei uns minutos atrás, ouviu? Eu não tive esse prazer. Deram me preocupar. O nosso bem sossegado. Onde eu não tenha que me esconder. Você quer Hakuna Matata? Atumco. Uma vida sem problemas. Perfeito. Podia pegar essa sua vara e me desen... Batata? Hakuna Matata. Viver sem... Para achar... Você ganhar o mapa, meu chapa. Ai! Ei! Mas o que é que você quer dizer com isso? Quero dizer... Tente olhar além do que vê. Além do que eu vejo. Olha além do que você vê. Como se for pra cima de mim? Além do... Vejam só o macaco dando uma de fila. Que eu vejo. Além do que eu vejo. Além do que eu vejo. Além dessa música. Além do... Ah! Não é fácil pensar com tudo. Ah! Espera um pouco. Começa o que eu vejo. Estou tendo uma epifalia. Vou entender. Ou foi a minhoca que eu comi ou... Grande pedra pontuda. Estou indo para... Quem era aquele estranho macaco? Certo? Quem sou eu? Ah! Bem! Terra dos sonhos! Aí vou... Olá! Estranho e sábio macaco. Caco! Caco! Deu um bruto de um susto A primeira impressão é muito importante Você me Tenho baixa tolerância, dor Calma, calma Me devore agora e seja bem rápido Não vai? Então calma parceirinho Eu não vou devorar você Passar e imaginei que um cara pequeno como você não Quer me perseguir Bom, eu vi você Também está sozinho Você está sozinho Devia andar por aí sozinho Ei, o que me disse você? Você está A maioria dos animais se mantém à distância de mim A vizinho não está? Estou A maioria É, eu mantenho quase todos longe O pessoal É mesmo? Os mais famintos? É Parece enquanto estou perto Eu faço ideia Ao me ver chegando, corre e se esconde E não aparece Mas não é Eles tremem de medo Ele Faça ideia Deve ser o brilho de suas presas enorme Puxa É porque você tem essa Força Vocês dizem que eu faço Eles perderiam o apetite Bom, é Coisa bem poderosa Força especial Força especial? Para quê? Para me levar para aquele Eu acho Ótimo, está contratado Legal Pedra pontuda E você Abrigo sem problemas Lá perto da grande Está vendo algum outro grande e amável javali por aqui? E quer que eu vá com você? Está predadores? Sou seu porco Você que também tem belas presas afiadas E habilidade de repelir Quer dizer Amigos? E eu podemos nos confiar Olho no olho Conhecidos Oh Opa Calma aí grandão Eu diria mais com Que conhecido Eu sou o Timão Hum Hum Já é um começo Toca Muito bem então Bah Não, sério? Oh Conhecido Pé na estrada E aí Falou Que espécie esquisita De porco selvagem É você Mas esclareça uma coisa pra mim Se não ia me devorar Comedor de peixinhos Ora Eu também Eu sou insetivo Oh E os insetos rasteiros E você grandão? Bem Eu não sabia o nome disso Eu até prefiro Pode ser o início de um belo Conhecido Eu prefiro aqueles com alho Pumba Isso E esse medo Tá bom Então agora a gente volta Aaaaaaah Timonha Fazer o parceiro Aaaaaaah Que não Pro começo Não é Timão? Aaaaaah Você tem O sol nos meus ombros O vento nos calcanhar Mente as coisas Estão mais claras Eu te E uma canção no coração Aaaaaaah Pra me proteger Um cara grande e gordo Aaaaaah Pumba 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 Você é um porco Você acha mesmo Que eu estou gordo? Aaaaaah Isto é um elogio Obrigado Lá está ela A grande Aaaaaah 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 Pedra pontuda Aaaaaah Pedrinha A terra chegaram Aquele macaco Linguarudo Acho que chegamos Um pouco tarde O semismo Que ele dizia Olha além Do que vou Ele deve ter falado Pra todo mundo O que era a minha Grande pedra pontuda Talvez eu tenha que olhar Além da grande pedra Você vê Talvez você tenha que olhar Além da Vamos dar uma boa olhada Além do que eu vejo Pedra pontuda Hã? 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 Vem, vó Além do que eu vejo Além do que eu vejo Claro, o macaco Tem um olho vivo De latifundiade Oh, oh Vou te contar O macaco O que é que ele está segurando? Ah, sem o De mão Olhe Ei É lá Não tem importância Vamos lá O lar dos meus sonhos Me aguarda Tem na multidão É melhor a gente dar a volta Eu não me sinto bem O lar dos meus sonhos É a linha rata Vem comigo Você não sabe Que a distância É mais curta Entre mim Com licença Com licença Cuidado comigo Eu estou passando por Timão Ah, Timão Pumba Pumba Vamos ter tempo Pra conversar Quando chegarmos em casa Há uma coisa Que eu tenho Que te contar Pumba, tem que me afastar um pouco. Não se preocupe, Asa. É sentimento. Isso faz. Não vem de espanto cheiro. Eu já estou com uma pessoa. Asa, confie em mim. Isso faz. Os rinocentos. Herodes estão se curvando. Nos curvamos também. O filho real. Veja, majestade, como se ajoelham diante. Não é? Mas que arma? Então essa é a sua força especial? Você está brincando? Eu acho graça. Dizer que não se importa? É melhor você não encher mesmo. Bom, eu não gosto de encher a minha... Vamos lá, Pumba. Vá na frente. Lar, doce, lar. E eu não quero dividir. É isso aí, meu parceiro. Solitário aí? Solitário. Confinadamente livre, ele com ninguém. Você não vai sentir o de casa. Este lugar tem de tudo. Viver em comunidade me lembra um pouco. Com água corrente. E é tudo meu. Sucos de fruta. Uma rede confortável. Uma be... Agora que está bem instalado... Que eu já vou indo. Lá do timão. Eu... Eu acho, então... Espera um pouco aí. Espera aí. Quer dizer, foi você. Ah, ótimo. Eu já preparei duas camas. Não há nenhuma lei que diga que você tem que ir embora. E uma para mim. Uma para você e... Mudança me deixou exausto. Acho que vou para o berço. Puxa, esse trabalhão de... Sonha com penirongos também. Boa noite. Durma bem. Lar, doce, lar, enfim. Lar, doce, lar, enfim. Ei, abaixa o volume aí. Vê os vizinhos. Valorizando o imóvel. Nós temos que cumprimentar. Vizinhos barulhentos. Vaz! 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 O lar dos meus sonhos deve ficar por gente de teatro. Anime-se, Pumba. O lugar que deve ser o que você procura. Cascada aqui. Sabe, Timão, uma vez eu passei por um tropical e uma deliciosa... Eis que... ...espetaculares. A meia de um belo aviso. Fantasia, eu vou para além do que eu... É, Sepumba, eu sou realista. Eu não vou ficar procurando uma fa... Não vai saber que chegou lá. Eu te digo como eu sei. Beijo. Mas se você sempre vai além do que vir... Cheguei! Belo, rústico, pitoresco, lar doce... Este é um belo lugar. Lar, Pumba, lar doce... Mas já é um bom esqueleto. Eu quero dizer... Depois de uma arrumação de elefantes... E quem é que viria baneto? Afinal, isto é um cemitério. Estão atrás das crianças. Um cemitério de elefantes. Eu vi camíforos. Além do que eu vejo. Além do que eu vejo. Além do que eu... Ei, este é o lar, doce lar... Timão, seria uma boa hora para te lembrar daquele lugar. Vapor! Vapor é bom! É a Pumba! Lar! Eu sou... Para o lar dos sonhos. Temos... Água... Água quente, água quente. Eu estou completamente... Água quente! Quente, quente, quente! Sem visitas inesperadas. Eles bem aqui. É remoto. Privado. Essas bandas que viajam pelo interior são bem mampenhos. Além do que você vê. E como é que eu vou conseguir ver além do que eu vejo? Além disso. Além do que você... Hã? Ei! Hã? Hã? Desculpa. O que falta aqui? Sobre água fria... De rachar! Lar, doce lar, Pumba! Mas que em compensação sobra em terra seca e sol... Devemos dar no pé. Se segura de mão! É o fim! Adeus, Pumba! Já chega? Hum... Não foi tão... Não foi tão assim... É, eu aguento mal. Ninguém me derruba tão fácil. Ah, Pumba? Pergunto. Mais? Tecnicamente, não. A terra é redonda. É possível a gente cair da beira da terra? A beira? Pumba como uma esfera, Timão. Então não tem de fato... Eu volto já. Posso dar uma pausa por um segundo? Claro, vai em frente. Eu... Um... 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 Estava limpando o nariz Eu trouxe um pacote família pra gente dividir Não, eu tinha uma coceira lá dentro Você está bem? Eu desisto Te vamos ao lar dos sonhos Esqueça, Pumba Mas não pode desistir, nós ainda não achamos Eu vou pra casa Eu sugiro que eu já arrastei você longe demais E se eu pudesse, mas eu não posso É claro, você faça o mesmo Ora, eu faria não, porque eu não tenho casa Não tem? Que pode, parceiro, não vou te impedir Não há uma casa boa pra você? O que houve? Está perdido? E você está sozinho neste grande mundo vazio? Confesso Que eu também estou sozinho Você é o único amigo que eu já tiro Você quer Pumba Você está juntos até o fim Dizir? É, Pumba E amigos que... Estou bem Timão, você está chorando Esco no meu olho Tome, açoe É que eu, eu tenho um si Tome, Pumba Valeu Obrigado Tudo bem Estou melhor Está perfeito A gente nunca devia ter ouvido aquele macaco idiota Não chora essa É uma pena que a gente não acha aquele Demais, Timão Além do que você vê Eu acho que você está desistindo cedo E se lembra daquele lugar que eu te falei Você achei Fale sobre o além do que vê Esquece esse lugar Olha só o que é o lar de nossos sonhos Belas paisagens Um parede é um banzar Tem hidromassagem Grandes cordas Para Comemorar Uma cabista Bom estoque de comida Afeita Eu vou preparar um prático Tava certo Nós achamos A vida tem para isso também Sirva-se à vontade Especial Ele tinha o nome perfeito La duda ladada Que tal a Era uma última frase E tinha ritmo Com rapada Quieto, Pumba Eu quero pensar Bavetum com batata Não, não era isso Sem sílabas Pastel e limpada Com picota Duas palavras Minoca empanada Tudim com cocada Melhor que nada Eu esqueci Doze letras Rabu na salada Rima com Ei, como é que pode dançar Numa hora como esta Estou me assim Dançando lampada Desculpe por isso, parceiro Ah, rapu na matada Matando Murro Minata Quer dizer sem problemas É Como disse Hakuna matata Vamos cantar uma canção Eu sabidão Aí, Timão Eu tive uma ideia Vamos Hakuna matata Eu adoro karaokê Tô nessa Hakuna matata Simba É lindo dizer Os teus problemas Você vai entender Pomba Cadê a boi? Deve esquecer Um momento Ah, você não consegue ser Está bem Mas agora veja-se Aprenda a se controlar E segurar, não é? Desculpe Ah Hakuna matata Hakuna matata Hakuna matata Hakuna matata Você deve esquecer Os teus problemas É aprender Isso é viver Matata, Hakuna, Matata, Hakuna, Matata Hakuna, Matata, Matata, Hakuna, Matata Hakuna, Matata Aquela mula Hakuna, Matata, Hakuna, Matata Fica sem problemas Ah, sim Plata? Significa Matata Você deve olhar além Não, eu disse ao rapaz Pra achar Hakuna Na verdade, não é uma metáfora Ah, uma metáfora Ele só entende ao pé da letra É isso? Você usou uma metáfora com Timão? Timão está lá caçando metáforas Está morrendo de fome lá, eu garanto Mas é bonito ter uma família de apoio, não é? Bom, tenho que achar o meu filho Você está maluca? A rada de mil quilômetros começa com o primeiro passo Lá vou eu Mas lembre-se A jorna... Naaaaaau Obrigada Lá vai o meu primeiro passo Porco-espinho Não foi uma boa ideia Ah, ruim Jogar bolis com Lugas com a boca Ah, isso vai virar É, pior do que a gente querer pescar Tartaro Olha, Timão Abutres Que tal a gente jogar com Atriz? Ih Vamos, 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 vamos É, sei, pra eles acabarem de machucar o resto do meio em frente Já completei meu dia Ah, eu não posso, já vamos, vamos Não, Pumba, já cansei Pode Tô sozinho Tem mais um jogo, não vai mudar nossas vidas Ah, está bem Sabe por que o destino nos levou a Simba naquele dia? Quem soou minha coragem inata? Meu modo valente e desteente Talvez tenha sido meu amor por aventuras A imagem Desculpe Afinal, isso de... Está bem, quem é que trata de congelar a... Aí veio aquela tragédia familiar Salvar Simba foi molez, parentes Osco Timão 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 Ir? Ir aonde? Pra casa Eu tenho que ir Logo, vamos andando Se tem que ir, tem que ir As coisas vão mal Ah, sei Por que não disse louco? Ihuuu Tudo bem Lá vem a dieta Logo daí Até três Ihuuu Ei, vejam suas formigas ali adiante Vou contar a... Um Dois Timão Timão Sabe que assim você vai ter que acordar daqui a duas horas De novo? Não Estou com sede Eu vou te salvar Eu vou ficar velho atravessando as... Timão Timão Coisa Conceito de uma boa noite de sono, hein? Timão Hã? O que é que você tem contra o... Um pesadelo Ah É que eu... Eu... Tive Uiu Simba teve um pesadelo Bem, eu... Pumba Ah, não Por que não dorme aqui em cima com a gente? Meu Pumba Oh Pum Seu Pumba Tô nessa Com pernilongos também Boa noite Turma bem Sonho Seu Pumba Com a gente Todo Tive Um Quem Tive Tive Seu Pumba Tive 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 E aí O que é que houve velho? Andou exagerando? Parece que alguém andou acordando com o pé esquerdo Eu inventei o Hakuna Matata Ah, é? No Hakuna Matata? Oh, filhote Claro que sim Pumba, de quem é o re... E eu aperfeiçoei Claro que sim Ah, seria do Simba Está bem Corde do arroto mais longo do mundo Ah, outra vez Mascar grilos Simba Engolir larmes Então, quem é que consegue engolir mais lesmas? Simba Ninguém Nós nunca tivemos nenhum torneio Simba Mastigar vermes Ainda Simba Chupar caracol Não E chupar caracol E eu acho que isso não é uma boa ideia E eu acho que isso não é uma boa ideia E eu acho que isso não é uma boa ideia Não é uma boa ideia E eu acho que isso não é uma boa ideia E eu acho que isso não é uma boa ideia Eu acho que isso não é uma boa ideia Mestre Você andou ouvindo aquele macaco outra vez, não é? Ah O nosso Simba está crescendo O tão pequeno É um menino Vá pela mão E eu acho que isso não é uma boa ideia E eu acho que isso não é uma boa ideia E eu acho que isso não é uma boa ideia Eu acho que isso não é uma boa ideia Isso é o que o doutor fazer nada É bom descansar E eu acho que isso não é uma boa ideia E eu acho que isso não é uma boa ideia Eu acho que isso não é uma boa ideia Eu acho que isso não é uma boa ideia Boa noite As coisas iam muito bem pra nós lá Você tem que admitir Minhas destinadas a se ligar por um grande amor Então eu acho que temos que fazer alguma coisa Acabei no coração do nosso Hakuna Matata Não podemos deixar o amor chegar E eu já sei o que será Pumba Boa noite Ai Nesta noite Isso é tão romântico Você vai交 saus ההjo志 Nesta noite Falou Nesta noite Ever 15 20 20 17 É, funcionou perfeito. Estranha para você, não é? Olha, funcionou? Sarcasmo é uma... Ela está fazendo aquele olhar... ...sonrindo... ...e se abraçando... ...e ele fazendo aquele sorriso... ...estou... ...final... ...final... ...está... ...queles... ...escri... ...e uma situação... ...quase no fim do... ...sua liberdade... ...está... ...o leão... ...o má... ...está... ...o má... ...o... ...o má... ...o má... ...o má... ...o má... Talvez não Possível Mas ele está perdido Você nem sabe tudo o que eu passei Saberia se... Você nunca desiste, não é? Olhe Você me contasse Esqueça isso Ótimo Ele não sabe expressar seus sentimentos e ela mascara suas emoções Pumba, sabe o que isso significa? Que ele... Isso é uma coisa boa? Simos Separamos os dois Parece que ele não Sei, pobre rapaz Mas é a melhor coisa pra nós Está aceitando o rompimento Parece que vem tempestade por aí Dê pra ele Vamos indo Ata esta salva final Porque nada vai af... Hakuna matou Você quer dizer que ele foi embora? É como o babu Bastar o nosso garotão agora Ele partiu E no disse O rei regressou Ah Quer que eu repita tudo outra vez? Simba Já sabemos que a sua infância foi fácil Por favor Mas seja boazinho e pule aquela parte dos... Mas depois que ele desapareceu Scar se proclamou rei Mante Está bem, ouçam Simba é o rei de direito A traição, a vilania e aquele descrito E formou uma aliança com as hienas Pobre Simba Quem está brincando com a gente? Daqui a pouco Tive um horror Blá, blá, blá Confiar o tio e recuperar seu lugar como rei Ela vai nos devorar Simba tem que voltar Desaf... Ai, vocês não... E já Precisa de nós? Entenderam? Simba, precisa de nós Se ele quis cair fora pra ser sua majestade Então não devia ter nos deixado Deixe Hakuna Matata para os que sabem aprender Então eu digo Agora pode ir ficando logo por lá Mas Hakuna Matata sem o Simba O que há com você? Mas de mão, não será? Papo furado, na certa Nada voltou por aqui Se sem Hakuna Matata Isso é papo furado Vamos agora Mas temos que ajudar nossos amigos Já tínhamos Hakuna Matata antes de Simba E ainda até você vai embora Renuncia a tudo isso De mão Até tu, Pumba Então... Pois eu já ia te perguntar a mesma E o papo de os amigos Ficam juntos até o fim Hein? Hein? Coisa Eu tenho tudo o que eu sempre quis Aqui Ah, isso aqui é boa vida Muito Muito espaço Muito espaço Muito espaço Muito espaço Muito espaço Muito espaço Muitos espaços 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 HAKUNA MATATA É a MAIS DALA MAGI NÃO É FANTASIA HAKUNA MATATA OS SEUS HAKUNA MATATA Problemas Tem o que vai dizer? Já achou o HAKUNA MATATA Não, não, não Nenhuma palavra Já sei Muito Estou feliz Feliz É, eu já achei e agradeço Já sei Fiz feliz Alegremente feliz Que parece tão angustiado Angustiado? Você disse? Porque eu estou feliz É isso Então se está feliz Os maiores amigos no mundo me desertaram Ele é angustiado Ah, não sei não Parece que os meus dois me Meus amigos Eles partiram para uma missão Missão heróica E... Se foram... Willis Você O meu HAKUNA MATATA Foi com... Ai ai Obrigado Foi bom termos essa... Você poderia? Meu trabalho aqui Meu trabalho aqui está feito Um abraço Um abraço Amigos Amigos ficam juntos até o fim O que houve com a projeção? Sir Ah, seu tolinho Por que essa câmera lenta? Pra te dar tempo de me alcançar Monte aqui, parceiro Temos uma boa briga pra mim Este é o ponto alto das le... Então, pé na tábua Os heróis Pumba, este porandas Uma luta épica no lugar onde nasce Uau! O que quiser comer? Boa carne, venha cá Será ser nosso maior momento Vamos pular esta parte, tá bem? Ah, claro Meu amigo Pumba é a melhor cani... Vamos... Mas onde está? O do Pumba de manhã Ah, adoro o cheiro Tio Max! Oh, Timãozinho Timão? Oh, sai do caminho, por favor Mãe? Você? Ah, mamãe está aqui O que estão fazendo aqui? Procurando voltar o meu melhor amigo Pumba Mãe e tio Bem, me deixa presente Oh, nem lá está o Simba E aquele deve ser o tio Spax Mãe e tio Max Pumba Ah, era um acordo Sabem, tem um pressentimento de que tudo Ah, bom Estão conversando Pra chegar isso por outro lado As hienas estão lá Porque vai acabar bem Mas tem um plano E como podemos ajudar? O que fazemos? Eu, de fato Me atrevo a dizer Mãe, tio Max Vão cavar um alçapão Vamos pra... E Pumba Você e eu temos que espantar Aquelas hienas Tôneis Montes e montes De túneis É isso aí Seu adivinhão Pra longe de Simba E atrair elas Pra um alçapão Vamos, Pumba A galope Ele está usando saia Há uma coisa diferente Com o Timão Você abre Ei, Pumba Me diga, Timão Como? Como se chama uma hiena Com meio cérebro? Estão falando de nós Como sua... Última refeição Você vai engolir Essas palavras Mãe, nós temos a atenção Distraindo Está bem Elas Ainda não Continuem Estão brincando com a gente Precisamos de mais tempo Agora, mãe Outras danças Ainda não Ainda não Continuem distraindo Espera 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 Um segundo O Timão Espera Pense Maria Predadora Carniceira Chacalina E ele O que vai fazer? Se tornar Minha noiva Poderia me dar a honra De... Seis que não Seis Maria Por favor Eu sei o que está... Serão nossas crianças Ai Está pensando Somos diferentes Não vai dar certo Os problemas De um casal excêntrico Como nós Não valem Isso viola Muitas leis da natureza Escuta aqui Então eu te pergunto Se não pode agora Estão furado Nesse maluco Círculo da vida Estão tão sozinha Quando? Se não for eu Quem? No casamento E vamos direto Para o buffet Posso ser teu padrinho Vamos pular Já Max Já Agora? Claro Se está pronta Me ajuda Não funciona Mas funciona Para mim Não vou abrir, não vou brincar! Ele está brigando. O Tio Scar já foi para o espaço. Cadê meu bebê? Está ferido? Oh, não, espaço. Conseguimos, conseguimos. Cadê o timão? Encontrá-lo? Temos que encontrá-lo. Está tudo bem, mãe. Está morto ou pior? Temos que estar tudo bem. Por favor, não está tudo bem. Não me diga que está... Timãozinho. Meu filho, meu herói. Pode desmanchar. Isto é tão bonito. Não respiro. Eu não teria conseguido. O looks do ser... Eu sei vocês. Eu prometi a mim mesmo que não ia chorar. É o nosso garoto. Irmão, você conseguiu encontrar o que procurou? Você fez uma longa jornada de melhor que os meus mais belos sonhos, mas aí encontrei um lugar ainda melhor, a casa mãe, ainda não era o meu lar, vamos pra cá, gente sem predadores, devemos isso a você, vindos ao nosso novo lar, um ambito, é agora que estão todos aqui tem tudo, Irmão, esse lugar tem tudo, tudo Na verdade eu sou mesmo um show Grande conclusão, o final feliz É isso aí Bem Pomba, é o que acontece com os finais, eles chegam Finale Então acabou tudo Pomba, acabamos de ver Talvez amanhã, Gão ao fim Podemos ver outra vez? Vocês não me disseram que estavam vendo o filme, eu quero ver o que vocês estão fazendo Ah, você acabou Ah, você só tem que rebobinar Mãe Também Mãe, nós já terminamos o filme Ah, não Ei, eu trouxe a pipa Tio Max, nós vamos ver o filme Toda a história bem contada é contada duas vezes E aí, vocês vão assistir o filme? Com licença Com licença Com licença Com licença Mas quem é Ei, senta aí Com licença Quem é esse pessoal? Oi, puxo Cuidado Está bem, parceiro, você venceu Desculpe Ah, Timão Você não se importa? Hakuna Matata Ainda não me sinto bem na multidão